E eu acabei pegando pra mim mesmo, então a gente vai aproveitar Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz aqui na minha cidade recentemente e também a gente vai organizar nesse kit aqui que é meu que assim gente, pra quem assistiu um dos vídeos passados eu quebrei esse daqui, então não deu pra mim vender, né? E eu acabei pegando pra mim mesmo, então a gente vai aproveitar e vai organizar alguma das comprinhas que eu fiz nesse kit maravilhoso Então se você quer acompanhar esse vídeo, fica até o final Antes de eu mostrar pra vocês todas as comprinhas e a gente organizar eu queria muito pedir a sua ajuda que tá desse ladinho da tela para ir deixando seu like, para ir se inscrevendo aqui neste canal caso você ainda não for inscrito e também ativando o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar, ok? Bom amores, eu também tenho três Instagrams que estão aqui na descrição do vídeo pra quem quiser ir seguir, tá bom? Que são as minhas duas lojas, do kit e das bijus e o meu Instagram pessoal Ah gente, lembrando que eu estou de férias neste momento, tá? Para! Mas amores, relevem que dia 10 de janeiro eu já volto assim com tudo na loja Mas eu tô fazendo essas comprinhas assim pra ir já deixando no estoque, pra ir abastecendo porque agora que é esse mês assim de dezembro pra janeiro eu vou repor muita coisa pra voltar com tudo com a loja, né? Então vai esse período aí que vocês vão acompanhar Inclusive, amores, eu tenho que fazer muita reposição, viu? Vocês não têm nem noção Mas enfim, vamos lá começar com as comprinhas e depois a gente vai pra organização, ok? Vou pegar aqui Ah, vou começar pegando esses dois aqui, gente Esse daqui eu uso pra fazer o colar grape Eu comprei dois, ó Foi R$2,50 cada um Tem alguns que não tem preço, tá? Porque foi em outras lojas também, não foi só em uma Mas, ó Tá vendo, amores? Ela é uma pedrinha bem pequenininha E ela é menorzinha, sabe? Não sei explicar Mas depois de perto, assim, a hora que a gente for organizar vocês conseguem enxergar melhor, tá? Aí eu comprei, gente, também esse aqui, ó Eu fiz a reposição porque esse daqui eu uso muito na loja Foi R$3,50 E como eu uso bastante, então, né? A reposição tá aqui Gente, esse daqui eu peguei de novidade Eu achei lindas essas mensaguinhas Olha só Olha só, gente, que coisa mais linda Essa daqui eu achei muito fofa Dá pra fazer umas pulseiras bem legais, né? E ela foi R$3,20, tá? São bolinhas de 6 milímetros E vem 100 Ai, gente, eu achei tão linda, olha Na hora que a gente for organizar Vocês vão ver de pertinho Que gracinha Eu aproveitei e fiz a reposição Dessas mensaguinhas aqui, ó Que eu uso bastante na loja Pra fazer a pulseira nuvem Com aquela estrela que brilha no escuro, sabe? Eu fiz aqui Ai, gente, eu acho tão linda Essa daqui, ai, é um xodó Elas foram R$3,50 cada um Enfim, amores Vamos pro próximo Ai, eu peguei de novidade, gente Essa daqui, ó Que é linda Olha que bonitinha, gente Ela foi R$2,50 Essa daqui é muito fofa Inclusive no meu kit de miçanga Vem um... É quatro cores dessa, né? E vem bastante, gente Vocês não tem noção Enfim, eu amo essa daqui Muito linda Esse aqui é um roxinho bem bonito Eu gostei da cor dele, ó Maravilhoso É... Aí, gente Peguei essa aqui de novidade Essa aqui foi mais carinha, ó Foi R$4,00 Mas assim, eu achei muito linda, ó Olha que gracinha, amores Ela também, 6mm, né? E eu achei muito linda Dá pra fazer também Umas pulseirinhas bem legais Com essa e com essa aqui Elas são parecidas, tá vendo? Mas não são iguais Aí eu fiz a reposição também dessas daqui, ó Que são os trevos de quatro folhas Que no caso eu comprei três, tá? Foi R$2,00 cada, ó R$2,00, R$6,00 Deu R$6,00 esses três pacotinhos E eu uso bastante na loja, tá, gente? Então por isso que eu fiz a reposição de três É... Vem R$50 cada Ou seja, tem R$150 Uau, né? Em sanguinhas de trevos de quatro folhas Aí, amores Aproveitei pra fazer a reposição também Dessas daqui, ó Que eu também uso bastante na loja Que, como eu disse É com essa daqui, ó Essas duas eu faço o trevo de quatro folhas Tá vendo, ó? Com essa daqui E com essas maçaninhas aqui Essas daqui são as emborrachadas Daqui é um verde meio escuro Meio musgo, né? Foi R$3,20, tá, ó Eu gosto bastante dessa É... Fiz a reposição dessa roxa também Acho que eu não cheguei a mostrar Mas seria azul, né? Deixa eu ver É... A roxinha Que é R$3,50 também Aí tem também, amores Olha essa emborrachada Que linda, gente Sério Essa daqui Eu fiquei impressionada Porque eu achei muito linda Olha isso Que cor maravilhosa Gente, vocês sabem que essas cores Assim são minhas favoritas, né? E essa daqui, cara Nossa, eu achei perfeita Ela foi R$3,20 R$6,00 também E vem 100 unidades em cada Mas olha só Gente, eu quero fazer uma pulseira tão linda com essa daqui Juro Eu amei Achei perfeito Gente, aí tem também, ó Outra roxinha Comprei dois pacotinhos, ó Igual azul Comprei dois Aí... Ai, tem algumas coisas aqui São algumas coisas de outra loja, tá? Olha Essas letrinhas aqui, gente Azul Achei perfeita Maravilhosa De muito fofa Muito lindinha São letrinhas em cubo, sabe? Algumas aqui não vai ter valor Porque tinha valor, assim, lá exposto, sabe? Em cima Então não tem valor na peça Igual a outra loja Mores, eu comprei também Essas duas cores de missão Eu acho que elas bem misturadas Eu já tinha dessa Então eu fiz a reposição E eu achei tão linda, gente Que eu tive que comprar Elas são uma roxinha E um azulzinho, né? Eu achei assim Perfeita Eu amei Eu achei linda Aí, gente Eu comprei dois tipos De olho grego Que foi esse daqui, ó Esse branco Nossa, gente Que eu tive que fazer Com essa missão Que eu comprei também, ó Vai ficar show Vai ficar lindo Eu já quero fazer pra Natal Eu não vou Ó, aí eu comprei esse azul também É igual o outro olho, ó Só que na corzinha azul Tá vendo? Perfeito Aí, ainda tem da outra loja também É o que eu comprei Isso aqui, gente, ó Esses coraçãozinhos Eles são meio diferenciados Eles são mais grossinhos, sabe? Eu não sei explicar Não é igual O que eu já tenho aqui Esse daqui Ele é um pouco mais grossinho Esse daqui foi R$3,00 Vem R$30,00 E eu achei muito bonitinho também O buraquinho dele É mais larguinho Do que o que eu tenho aqui já E por último, amores Eu comprei também Esses coraçãozinhos vermelhos Eu já tenho aqui Aí eu comprei mais Porque agora pra R$2,00 Eu quero Trazer mais coisas Com esse coraçãozinho Porque eu gosto bastante dele Eu acho ele muito fofinho Muito bonitinho Então eu comprei mais Pra trazer novos acessórios, né? E aí foram essas as comprinhas, tá? Foi bastante coisa Mas também não foi Eu acho que em média Assim, gente Eu não me recordo, tá? Não lembro mesmo Mas eu acho que eu gastei Um pouco mais que R$60,00 Ou um pouco menos Com tudo isso, tá? Eu acho que foi menos, gente Não lembro Mas enfim E aí agora a gente vai organizar Aqui no kit Porque eu estou ansiosa Então bora lá Caso do acaso Bem marcado Tem cartaz de tarô Oh, oh Bom, gente Já tá aqui exposto Todas as comprinhas, ó E aqui tá A caixinha Que infelizmente quebrou, gente Mas, né? Eu não vou deixar de novo, tá? Tá normal E é só Alguma coisa aqui Enfim, né? E aí, amores A gente vai começar a organizar Vou primeiro ajustar A câmera pra vocês Verem bem Gente, ó Vocês estão aí, né? E aí tem algumas coisas Que estão aqui Que já tem lugar, tá? Pra guardar Tipo esse Isso aqui Então esse aqui vai pra outra caixinha Tá? Eu vou guardar Aqui o que eu É... O que eu comprei Essas novidades Tipo, gente Essa daqui Eu fiquei assim Encantar a terra, tá? Porque Nossa, gente De verdade Perfeita E eu vou mostrar agora De pertinho Pra vocês verem melhor Olha só Que miçanga Mais linda Ela é meio fosca Brilhante Não, não é fosca Gente, é brilhante Acho que é Brilhante Meio opaco Eu não sei explicar, amores Mas eu vou colocá-la aqui Olha Tá um pedacinho De papel Vou colocá-la aqui Prontinho Aí tem a outra Que eu falei Que não sei se elas São parecidas Mas não são iguais Essa aqui É o mesmo tamanho Tá? De 6mm também Mas olha essa, gente Essa daqui Pra mim Deixa mais perfeita Esse verde aqui Cara Tô chocada Olha isso, gente Olha esse verdinho aqui Que coisa mais linda Esse daqui também Eu não sei explicar, gente Lembrei É cintilante Que chama É as cores cintilante Gente, que graça Que lindo Vou colocar elas aqui Aí Vamos colocar nessa caixinha Ai, gente Essa daqui Que eu achei perfeita Mesmo tamanho Então a gente vai estar colocando Nessa caixinha aqui também Eu amei essa, gente De verdade Essa daqui Não precisa nem mostrar muito Mas ela é roxa Não precisa nem ter Ó, gente A roxinha Coloquei Aí Essas duas aqui Eu vou por aqui O que mais A gente pode por aqui, gente? Ai, não sei, galera O duro que eu fiz aqui Já tem lugar também Então só colocar as letrinhas Porque eu não tenho É, eu vou colocar as letrinhas Mas eu não tenho lugar Pra letrinha, gente Então eu vou colocar ela aqui Aí já fica a caixinha Das coisas que tem novidade Ó Olha que lindo Vamos ver Ah, gente Tem o coração também Eu não pensei nisso, né Mas dá pra pôr Ai, não sei Olha, aqui Tem o olho grego Ó O que eu tô pensando em fazer? Dá pra pôr essas duas aqui Esse aqui já tem lugar, né Então Eu posso estar colocando Dois olhos gregos Aqui, ó As duas aqui Aí vai ter dois lugares Ah, vai dar certo, gente Enfim, moros Ó Vamos, então Colocar o olho grego aqui, ó Opa Olha só, gente E aí eu coloco O branco também Porque são, né Os olhos gregos Ó, gente Aí Como eu tenho um pouco de tique Eu tento misturar, gente E misturar Me dá agonia Ó Ai, gente Eu tô encantada Por essas cores De verdade Na hora que eu vi Ai, eu falei Mas eu tenho que pegar essa cor É perfeita demais, gente Olha isso Minhas cores favoritas, gente São assim, ó Azul Ai Azul Esse verde é água, sabe Ai, gente Eu acho lindo Ó, gente Eu vou colocar aqui, ó Aí vou colocar o outro saquinho Também, ó Prontinho Ficou bem cheio, gente De como que tá ficando lindo A nossa caixinha com as comprinhas Aí O que que eu tô pensando agora? Tô pensando em colocar Esse coração aqui, ó Ó, gente Olha aqui Quase deixo um Sericórdio Aí, gente Olha só o que eu falei pra vocês Do coração Olha como é, ó Ele é grossinho Tá vendo, ó Não sei explicar Sei lá Ele é diferente Ui E olha o tamanho do furinho É enorme, ó Aí vamos colocar ele aqui Certo Aí tem esse outro coração Que eu comprei mais Esse daqui, gente Eu tenho Mas eu ainda não guardei, tá Então ele não tem lugar ainda O meu outro está guardado No meu estoque Então eu vou colocar esse aqui E aí quando eu for organizar Eu coloco o outro Que tá lá também Aqui Mas olha só, gente Quanto coração Eu amei É... Aí esses dois aqui, gente Ó Que eu também já tenho Mas também está no estoque E eu comprei outro Por quê? Porque, gente Olha essas cores Que coisa mais linda Eu amo miçanga assim Eu tenho vários tipos De miçangas assim É... Eu não estou com a caixinha aqui, gente Mas eu acho muito linda Inclusive o color blair É feito com uma miçanguinha dessa Só que é a menor E é a transparente Sabe o color blair O famoso da loja? Deixa eu ver se eu tenho um aqui Para mostrar para vocês Aqui, gente Ó Esse aqui, ó É feito o color blair Tá vendo? O mesmo tipo de miçanguinha, ó Só que o color blair É com a miçanga menor E transparente E ele é muito famoso na loja Então por isso que hoje em dia Eu dou uma investida Mais miçangas assim Elas são um pouco mais caras, tá, gente? Porque não são miçanguinhas comum Mas eu pego assim Geralmente é em fio mesmo Tá vendo, ó Eu amei E aí eu estou começando De colocar uma em cada lugar Aqui, ó Entendeu? Uma em cada um Né? Para ficar legal Tirei E prontinho Aí a gente vai estar colocando Ai, olha, gente Toda vez acontece isso Olha isso No caso da aliança A tesoura gruda no meu dedo Oh, Senhor Olha aí, gente Gente, está a marca do sol Meu Deus do céu Enfim Aí, vamos colocar azul agora Ó, gente, ficou assim Nossa caixinha perfeita Eu acho que agora Eu acho que agora não tem mais nada Que eu vou colocar aqui Porque esse tem lugar Esses daqui também tem Ó Esses também tem Tudo aqui tem lugar Então, os que não tinham mesmo Eram esse Aí, esse resto Que está aqui Eu vou deixar para a gente fazer um vídeo Organizando o resto das caixinhas Sabe? Tipo, organizando todas Eu também já tinha esses óleos Só que eu usei tudo Inclusive, vocês lembram que eu já fiz Aquela vez a pulseira Estilo da Jade Picom Elas são feitas com assim Uma missão de ouro grego Enfim, perfeito Mori, se vocês também gostaram Não esquece Deixar o like Para me ajudar Vocês verem que as coisas São bem baratinhas, né Mori? Eu amei E ficou Ficou como se fosse meu kit, gente Mas não é, né? No caso Essas missanguinhas aqui Não são minhas, né? Do meu kit mesmo Meu kit é diferente Mas, perfeito E, gente, assim Eu estou amando, entendeu? Bom, gente Então o vídeo foi esse Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like aí Para me ajudar, tá bom? Porque o like me ajuda muito, tá, gente? Comenta aí também Se vocês gostaram dessas comprinhas Se vocês comprariam alguma coisa Desse vídeo E estou amando, gente Eu amo fazer comprinha Eu gosto muito de compartilhar Essas coisas com vocês Porque eu sei que vocês também gostam, né? Então por isso que eu gosto E se preparem Que em janeiro, gente Eu quero fazer novos kits Como eu disse, né? Então vai ter bastante vídeo aqui De comprinhas, assim, né? Enfim Ai, fiquem ligados aí, mores Ai, tô feliz, gente Então é isso, ó Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau